Em três processos, artigos de 500, 39, 37 de 2013, 55. A locação de cotas de garantia física de energia de potência, das concessões de geração de energia hidradétrica prorrogadas nos termos da MP 579 de 2013. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. A usina São Domingos teve a sua autógrafa vencida em 24 de 5 de 2011, conforme decreto aí listado. A usina Dona Rita, que é o outro caso, conforme decreto 81.583 de 78, teve sua concessão vencida em 19 de 4 de 2008. Em 11 de 1 de 2013, foi publicada a lei 12.783, que converteu a medida provisória 579. Em 4 de 2012, geradores de exames foram assinar os seus contratos que prorrogaram as concessões. Em 24 de 1 de 2013, por intermédio da resolução homologatória de 1410, a ANEL homologou as cotas de garantia física das usinas com concessão renovada nos termos referidos à lei. Em 5 de 4 de 2013, foi publicada a portaria MMS 117, estabelecendo as condições de prestação de serviços temporários de geração para as concessões já vencidas no período compreendido entre a assunção do novo concessionário vencedor da licitação. Conforme parágrafos 1º e 2º do artigo 5 dessa portaria, que está aí dito, a garantia física de energia e de potência da usina hidroalhada serão alocadas integralmente em regime de cotas destinadas à distribuidora do sistema prelegado nacional e as cotas de garantia física da energia e potência da usina hidroalhada serão rateadas entre a distribuidora conforme a regulamentação específica da ANEL. Portanto, aqui se trata de duas PCHs, ao exemplo que fizemos o tempo desse com três irmãos, de usina, no caso, que não aceitaram aquela regra de renovação de concessão. Em 7 de 6 de 2013, foram publicadas as portarias MME 189 e 190, designando furnas como concessionário responsável pela operação das usinas Dona Rita e São Domingos, com garantia física de respeitamento 1,03 MW médio e 7,2 MW médio. Portanto, a primeira usina é bem pequenininha, a outra pequena, mas nem tanto. Em 14 de 9 de 2002, foi publicado o Decreto 7.805, regulamentando as condições para a prorrogação das concessões vincendas e antecipação dos efeitos dessa prorrogação às tarifas dos condenadores finais. No artigo 6º, foi estabelecido que a alocação das cotas de garantia física de energia e de potência, a ser definida pela ANEL, será feita proporcionalmente ao mercado de cada concessionário de distribuição, sistema interligado e revisado periodicamente. É o relatório. Procuradoria. Se trata de implementação de medidas decorrentes da Lei nº 2.783, a lei dispõe que usinas que não forem prorrogadas em regime de cotas, elas serão operadas nesse regime de cotas ou pelo próprio concessionário ou por órgão ou entidade da administração federal, se não houver interesse do concessionário. Isso foi o que aconteceu. E, por meio das portarias 189190, a Furnas foi designada para operar. Então, se trata aqui de fazer a alocação das cotas, proporcional ao mercado das distribuidoras. Consonância com o que dispõe aqui a Lei nº 2.783, a Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória, entendeu que ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. As portarias do MMA registrado determinam a prestação de serviço temporário que está associada à alocação da energia da usina do regime de cotas a partir da data de publicação da portaria que designa o responsável pela prestação de serviço. Aqui eu tinha uma dúvida, a partir de quando valeria a resolução da ANEL, essa que estamos aqui submetendo a aprovação, mas está claro na portaria, no caso na 117, que assim que sai a designação de quem é que vai cuidar da usina, essa data vale também para a validade das cotas. Portanto, se essa data aí é 1º de junho, por exemplo, mesmo que a gente esteja deliberando hoje, ela vale a partir de 1º de junho. 1º de junho é só um exemplo. Portanto, uma vez que a publicação da exportaria 189, 190, essas estão associadas a cada uma dessas usinas, que estabelece como furnas, como para a prestação de serviço temporário de geração de gerais das usinas Dona Rio de São Domingos, data do dia 7 de junho, nesse mês o rateio será proporcional para o rato a dia 24 dividido por 30, né? A partir de julho a energia será entregue integralmente no regime de quadros. Artigo 6º do decreto 7.805, de 2012, define que a alocação da garantia física que se der após a alteração inicial será feita de forma proporcional ao mercado de carga de distribuidora. A carga da distribuidora utilizada nesse rateio é a mesma utilizada pela resolução 1.410, de 2013, que fez aquela alocação mais geral. O período de apuração é de setembro de 2011 a agosto de 2012. Os dados foram fornecidos pela CCE e os resultados constam da nota técnica 259, de 2013, da SRE. Lá tem uma tabela enorme que é o anexo da resolução, dizendo quanto cada distribuidora vai receber dessas duas usinas. Uma delas, 1,03 MW, está dando pouquíssima cota para alguma distribuidora. O valor é bem pequenininho, a tabela é grana, o valor é do exposto do que consta do processo. Voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar as cotas de garantia física e potência das usinas Dona Rita e São Domingos, conforme o exposto neste voto. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu, pela emissão de resolução, na forma da minuta, com o objetivo de homologar as cotas de garantia física e potência das usinas Dona Rita e São Domingos, conforme proposto neste voto. Próximo item.